Diante das emergências, acionar a rede de atendimento da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU é a forma mais prática e rápida. Mas muitas pessoas abusam dessa vantagem e faz um alerta desnecessário. Só o SAMU realizou mais de 100 deslocamentos de ambulâncias para falsas ocorrências. Infelizmente é algo muito frequente no nosso serviço. Que é um serviço de urgência e emergência. Estamos aqui para atender a população. Mas vem aumentando consideravelmente o número de ligações que acabam atrapalhando o nosso serviço e atrapalhando outros atendimentos. Em média nós temos mais de 6 mil ligações por mês. E infelizmente a cada dois dias nós temos um trote. A gente considera trote aquela ligação onde acaba eventualmente havendo deslocamento de uma ambulância ou de uma motolância ou às vezes até de mais viaturas. O solicitante, o falso solicitante, ele conta uma situação e acaba ludibriando a todos, inclusive o médico, por mais experiente que ele seja. E a gente acaba disponibilizando recursos de forma desnecessária, deixando de atender uma real situação de urgência e emergência. É lamentável, mas infelizmente ocorre com frequência. Essa é a central de regulação do SAMU. Por aqui são atendidas cerca de 6 mil ligações mensais. Mas a cada dois dias é realizado um trote, o que dificulta o trabalho de atendimento. E sem falar que muitas vezes os atendentes são vítimas de xingamentos. Infelizmente nós temos por plantão quatro telefonistas auxiliares de regulação médica, que são técnicos, que fazem o primeiro atendimento. Eles acabam coletando o nome, endereço, telefone, referências da provável ocorrência. Mas muitos e muitos acabam ligando com xingamentos, palavras inapropriadas. Isso realmente traz um transtorno muito grande durante o plantão. O Corpo de Bombeiros estima que no Piauí, mais de 80% das ligações recebidas são trotes. A brincadeira causa prejuízos para a população e é considerada crime, de acordo com o Código Penal Decreto 2.848, barra 40. A punição se dá pela contravenção à autoridade com detenção de um a seis meses ou multa. Apesar disso, a Assembleia Legislativa do Piauí está discutindo um outro meio que possa coibir este tipo de ação. O projeto é de autoria do deputado Jessivaldo Isaías. A proposta já está na Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto é um intuito de coibir mais essa questão de trotes. Nós sabemos, não obstante, que às vezes são crianças que pegam o celular dos pais, às vezes são pessoas mesmas mal intencionadas que passam esses trotes. Mas, no entanto, nós não podemos fechar os olhos que isso onera os cofres públicos. O valor da multa prevista na proposta chega a mais de R$ 500,00 por trote e será dobrado em caso de reincidência. E, além disso, os recursos arrecadados poderão ser investidos em novas tecnologias de modernização dos órgãos que sofrem com as falsas solicitações. Então, eu acredito que não teremos dificuldade com esse projeto de uma multa de aproximadamente R$ 150,00 que corresponde a R$ 500,00 e uma reincidência ser pago é uma multa maior, de duas vezes o valor do que foi aplicado. Hoje, o SAMU conta com o moderno sistema de call center e linhas telefônicas digitais, o que possibilita o registro do número de contato de uma pessoa que possivelmente possa realizar um trote. Uma coisa muito interessante que tem nesse sistema de call center é o filtro de trote. A partir do momento que uma pessoa liga e é um trote, automaticamente o TARME, que é a pessoa que recebe o telefone, ele aperta o botão, ele aperta dizendo que aquele número é trote. Quando ele tentar novamente, aí já vai sair na tela dizendo que é um número de trote. Entendeu? Então, assim, e nós temos como rastrear de onde é que está vindo esse número. Então, eu quero até aproveitar esse espaço na mídia para pedir à população que faz esse tipo de situação. Não passe trote para a polícia militar, não passe trote para o bombeiro, não passe trote para o SAMU. Você pode estar aí contribuindo para que uma pessoa, nessa hora que está precisando, seja desassistida por conta daquilo que você está fazendo.